O showroom da Novo Tempo Estofados está lindo, acabou de ser reformado, tem novos ambientes, lançamentos, muitas novidades para você decorar. E olha, como é fabricante, a entrega é muito rápida, de 15 a 20 dias, na medida que você precisar. Olha que belo sofá! Esse modelo aqui é o pleno, ele está em R$ 2,37, mas pode ser maior, pode ser menor, 12 parcelas de R$ 389. Gente, a loja é incrível, tem um setor de outlet também para você conhecer, que é um espaço novo, onde você tem móveis à pronta entrega. Olha só a variedade que tem no outlet. Esse modelo agora é o Zurich, olha que bacana, retrátil, bem confortável, a chese fica bem grande, bem gostosa, almofada, 12 parcelas de R$ 399. E tem uma promoção especial, o Gazeta Shopping, olha que linda essa madeira dessa mesa, acompanhando seis cadeiras, tudo isso por 12 parcelas de R$ 599. promoção exclusiva, aberto todos os dias aqui na rua Descampado, 64 Sacomã. Venha conhecer a Novo Tempo Estofados.